Chuva chegando! Olá amigos, as chuvas do Nordeste, estamos voltando, vamos dar uma pesquisada sobre o tempo sobre o Nordeste neste final de abril e começo de maio. Neste momento estamos com as imagens de satélite do Clima e Radar, um site que tem acertado muito neste ano de 2023 as chuvas. Neste momento nós vemos chuvas sobre o Rio Grande do Norte, o oeste do Rio Grande do Norte, entrando para o Alto Sertão Paraibano, chuvas no centro-sul do Piauí, norte do Ceará, norte também do Piauí, Maranhão com chuvas espaças, alguma coisa na Bahia, Pernambuco também. Para amanhã, domingo, a previsão é a seguinte, zona de convergência começa a se aproximar novamente, um pouco distante, mas se aproximando. 21 horas, 22, meia-noite de amanhã, domingo, chuvas no litoral, zona de convergência querendo chegar, então, chuvas no litoral desde Salvador até João Pessoa. E depois essa chuva entra para o Sertão. Começa 23 horas e essa chuva vai entrando para o Sertão. Vamos lá. Amanhã, meio-dia, nós teremos chuvas de Natal até Salvador praticamente. Chuvas espaças, mas especialmente ao sul de Recife, já entrando em Alagoas. Essa imagem, meio-dia, 1 da tarde, 2, 3, 4, 5. 5 da tarde de amanhã, domingo. Veja bem, até surpreende, boas chuvas, graças a Deus, aqui do Rio Grande do Norte até Alagoas. Isso amanhã, 17 horas. 6 da noite, 7, 8, 9, 10. 10 da noite, chuvas no oeste Potiguar, sul do Ceará, oeste Pernambucano, região de Iricê, na Bahia, Maranhão sempre chovendo e Piauí. Amanhã, 23 horas, muita chuva no sul do Ceará, oeste do Rio Grande do Norte, alguma coisa, Bahia também. Então, amanhã, domingo, de domingo para segunda, meia-noite, bastante chuva no Ceará. Na segunda-feira, feriado, dia do trabalhador, ao meio-dia, 1, olha só, 1 da tarde, teremos muitas chuvas no sertão nordestino. Olha só, há uma descida, né, antes a gente tinha chuvas mais ao norte e, pela previsão, a gente tem um abaixamento mais ao sul. Na segunda-feira, 1 da tarde, 2 da tarde, 3, 4, 5. 5 da tarde, segunda-feira. 6, muita chuva na região de Petrolina, Vitória da Conquista, Balsas no Maranhão. 7 da noite da segunda, 8, 9, 10, 11, meia-noite de segunda-feira. Chuva chegando na Salvador, Parnaíba, Barreiras na Bahia. Vamos para terça-feira, terça-feira, meio-dia, chuvas na Bahia. Vamos, terça-feira, meio-dia, 1 da tarde, 2, boas chuvas aqui na Bahia. Isso até surpreende, graças a Deus. 4 da tarde da terça, 5, 6, sul da Bahia com bastante chuva, também aqui no parte central. 7 da noite da terça, 8 da noite, 9, 10, zona de convergência, muito ao norte, né? Devia estar no Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco já está muito ao norte. Isso na terça-feira, 10 da noite. 11, meia-noite, meia-noite de terça-feira. Essas imagens são do clima e radar. Vamos mudar um pouco agora para o Instituto Nacional de Meteorologia. Não tem acertado tanto este ano, visto que os computadores estão um pouco defasados, mas este ano estão comprando nova equipagem. Mostra, de qualquer forma, chuvas intensas no litoral do Rio Grande do Norte até Alagoas, na região de Minas Gerais, tocando um pouquinho no sul da Bahia. Chuvas intensas no sul do Maranhão e no sudoeste do Piauí. A previsão do tempo para o Instituto Nacional de Meteorologia, hoje, sábado, é de chuvas mais intensas no Maranhão e no Piauí, e menos intensas do Rio Grande do Norte até o Sergipe. Bahia com pouca chuva, no centro da Bahia, sem chuvas. Dia 30, amanhã, domingo, melhora a situação da Bahia. Então, chuva praticamente em todo o Nordeste. Claro, chuvas bastante de moderadas a fracas. Podem ocorrer em toda a região, com a exceção do Maranhão e parte do Piauí, que tem chuvas intensas. O sul da Bahia também com chuvas intensas. Mas já melhora o quadro da Bahia, de qualquer forma. No feriado de segunda-feira, dia do trabalhador, nós temos ainda o Nordeste inteiro com possibilidade de chuvas. A redução nessa faixa litorânea melhora no centro da Bahia. O sul da Bahia continua chovendo bem. O Ceará com chuvas medianas. Maranhão e o Piauí continuam com chuvas muito boas. E aí, no dia 2, a terça-feira, nós temos praticamente sem chuvas. O sertão nordestino do Rio Grande do Norte até a Bahia subindo para o Ceará e a parte oriental do Piauí. Chuvas continuam no Maranhão, muita chuva. Parte mais oeste do Piauí com muitas chuvas. Isso na terça-feira, dia 2. Na quarta-feira, dia 3 de maio, chuvas melhoras no litoral do Rio Grande do Norte até Pernambuco. Volta a sequidão para o centro e oeste da Bahia. E até o Maranhão reduz um pouco as chuvas. Ainda, clima e tempo. Eu peguei aqui a previsão do tempo para uma cidade do semiárido do Rio Grande do Norte, Caicó. Caicó, capital do Ceridó, do Rio Grande do Norte. Segundo o clima e tempo, Caicó terá a possibilidade de chuva hoje, sábado, 67%, amanhã 67%. Na segunda, dia 1º, segundo o clima e tempo, não há previsão de chuvas. Voltando na quarta-feira, a possibilidade de 67%. E na quinta-feira, dia 4 de maio, 83%. Na sexta-feira, dia 5, 60%. E o restante, até o dia 13 de maio, sem chuva, 0%. Então, mostra uma redução significativa das chuvas no Nordeste. Claro, isso é uma previsão, pode mudar a qualquer momento. Curta o nosso vídeo, se inscreva no canal, comente e compartilhe. Forte abraço a todos e até o nosso próximo encontro.